5 dicas práticas para não ter ciúmes Há quem diga que o ciúmes é um sinal de amor, mas a verdade é que nós temos que parar de confundir o normal com algo bom. O ciúmes não pode ser visto como um sentimento bonitinho de começo de relação, pois isso pode ser o início de algo muito maior, como uma relação tóxica, possessiva e que é responsável por muitos términos de relacionamento. Nesse vídeo eu vou te falar a verdade e te mostrar na prática como esse sentimento te aproxima de um possível término ou de uma traição. Então se você tem maturidade emocional suficiente para mudar isso em você, fica comigo até o final desse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa eu te fazer um convite. Aqui no canal nós temos 3 vídeos novos por semana, com resumos e conhecimentos sobre desenvolvimento pessoal. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida e sem mais enrolação, bora aprender! Para acabar com ciúmes, primeiro é preciso entender de onde vem sentimento negativo e como ele pode ser a própria causa da traição ou de um término de um relacionamento. Toda a sua realidade é formada pela seguinte sequência. A sua programação mental é responsável por moldar o que você vê. O que você vê é responsável por moldar os seus pensamentos. Os seus pensamentos geram os seus sentimentos, seus sentimentos geram uma ação, a sua ação geram os seus resultados e os seus resultados reforçam a sua programação mental. Para entender melhor como isso funciona, vamos supor que uma mulher qualquer acredita que todos os homens traem. Essa crença foi construída com base nas experiências dessa mulher e no mundo dela, nos seus pensamentos, todos os homens são iguais. Por essa mulher acreditar nisso, quando ela vê o seu namorado mexendo no celular, o que ela enxerga não é a realidade, mas uma perspectiva da realidade de acordo com o que ela acredita. E aí, de acordo com essa perspectiva da realidade, ela cria pensamentos de que o seu namorado pode estar conversando com uma outra mulher. Por ter esses pensamentos, ela gera sentimentos negativos, que podem ser de raiva e ciúmes. Esses sentimentos fazem ela querer a todo momento querer ver o celular do outro, não deixar ele sair sozinho, querer sempre saber onde ele está. E essas ações, de maneira repetidas, fazem o relacionamento ficar desgastado. Ou seja, ela começa a colher os resultados das suas ações. E com o relacionamento totalmente desgastado, o seu namorado, em um momento de fragilidade, decide trair e terminar o namoro. E quando essa mulher descobre que isso aconteceu, ela reforça toda aquela programação mental, dizendo para ela mesma, Tá vendo como todo homem é igual? E aí, sabe o que acontece com essa mulher? Com essa programação mental reforçada durante anos e anos, relacionamento após relacionamento, ela continua em todas as suas relações, seguindo o mesmo padrão. Porque no mundo dela, todos os homens são iguais. Percebe como a sua programação mental e as suas crenças moldam toda a sua realidade? E as suas crenças são algo tão forte, que elas podem atuar até de maneira inconsciente. Estudos mostram que, se eu pegar o mesmo vinho e colocar em duas garrafas diferentes, com preços diferentes, e colocar esses dois vinhos para especialistas experimentarem, com significância estatística, esses dois vinhos vão ter notas bem diferentes. Isso acontece porque o cérebro desses especialistas realmente acreditavam que eram dois vinhos diferentes. E por acreditar nisso, o seu cérebro processou essa informação de uma maneira diferente. Agora que você entendeu por que o próprio ciúmes que você sente pode estar sendo a causa das traições e dos términos, vamos ver algumas dicas para você sair desse ciclo da realidade. Dica número 1. Cuidado com a generalização. A generalização são feitas pelo que chamamos de quantificadores universais, ou seja, situações que podem ter ocorrido uma ou duas vezes, mas que são generalizados como se sempre ocorresse, e ignorando possíveis exceções ou condições especiais. Normalmente, as generalizações vêm acompanhadas de palavras como tudo, nada, todos, nunca, ninguém, e outras palavras similares. E o que isso significa? Muitas vezes, o ciúmes em extremo vem de uma generalização das experiências passadas, onde uma pessoa foi traída uma ou duas vezes, e por isso, ela passa a acreditar que todas as pessoas que ela escolhe são iguais. E isso não é uma verdade. Se você acredita que todas as mulheres ou homens são iguais, eu te pergunto, será que você já conheceu realmente todas as pessoas do mundo? Será que o seu pai é igual a todos os homens do mundo? Será que a sua mãe é igual a todas as mulheres do mundo? Muito cuidado com a generalização. Elas são a base do preconceito e o começo de uma programação mental negativa. Se você está atento de que contextos diferentes mudam a verdade da afirmação, você está no caminho certo para reconhecer o perigo das generalizações se transformarem em crenças limitantes. Dica número 2. Cuidado com a transferência. O que eu vou dizer aqui pode não ser tão confortável para algumas pessoas, mas muitas vezes você sente ciúmes porque você mesmo ou você mesma já traiu alguém. E por saber disso, no seu mundo com quem você está, também pode te trair. Ou seja, você transfere um defeito seu na realidade das outras pessoas. Nós só podemos ver no outro aquilo que nós temos em nós mesmos. Aquilo que mais admiramos em uma pessoa é aquilo que faz parte da nossa realidade. Porque se não fizesse, nós não iríamos perceber essa qualidade. E o contrário também é uma verdade. Se você se preocupa tanto que o outro te traia, isso faz parte da sua realidade. Seja porque alguém já fez isso com você, porque você já fez isso ou porque isso está nos seus pensamentos. Comece primeiro olhando para você mesmo, para o seu mundo, as suas atitudes e os seus pensamentos. Muitas vezes nós queremos mudar os outros, mas não entendemos que a mudança só existe em nós mesmos. Quando você passa a olhar para o seu interior e curar as suas feridas, tudo externo começa a mudar. Dica número 3. Cuidado com o apego. Todos os ciúmes vêm do medo da perda. E todo o medo da perda vem da falsa sensação de posse. Então entenda que você não é dono, nem dona de ninguém. Você não tem alguém. Você está com alguém. Desapego é entender que nós não temos posse de nada e ninguém. Apenas estamos com ela nesse momento. E como nada é eterno, devemos aproveitar ao máximo o tempo que estamos juntos. O verdadeiro amor não prende, ele liberta. Entenda que não deixar alguém sair sozinho, não deixar a pessoa ter o próprio espaço, não deixar que a pessoa tenha a sua privacidade, não é um ato de carinho. E sim um ato de egoísmo e insegurança da sua parte. Ame porque isso faz bem a você, não porque você espera algo em troca. Criar expectativa sobre o comportamento do outro pode gerar decepções, ciúme e dependência. Quem ama de verdade, sem apego e sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Dica número 4. Construa sua autoconfiança. A insegurança também é uma grande causadora dos ciúmes. Simplesmente porque, pelo fato de você mesmo ou você mesma não se amar, você passa a acreditar que o outro também não deseja continuar com você. Se você pratica o amor próprio e a autoconfiança, não necessita do outro como uma muleta emocional. E um fim de relacionamento passa a não ser algo tão difícil de lidar. Tenha a maturidade emocional para perceber que todo amor e apoio que você precisa está em você mesmo. E enquanto você não curar isso em você, as suas relações continuarão a ser de dependência e não de amor verdadeiro. Dica número 5. Tudo está na sua mente. Como eu disse no começo do vídeo, seus pensamentos têm grande causa no reforço dos seus ciúmes. Por isso, muito cuidado com as coisas que você presume sobre a pessoa, com as imagens mentais que você cria na sua mente e com as famosas paranoias mentais. Nossa mente não sabe diferenciar o real do imaginário. Por isso, todas as crenças se tornam profecias autorrealizáveis. Quanto mais ciúmes você alimenta na sua mente, mais perto você se encontra de uma traição. Entenda que controlar a vida do outro não irá impedir que essa pessoa te traia. Se ela realmente quiser fazer isso, ela vai fazer. Toda relação tem como base a confiança. E se essa pessoa quebrar isso com você, eu tenho certeza que você não gostaria de continuar com ela. Agora, reflita sobre o seu modelo mental, a sua autoestima, sua confiança e sobre o verdadeiro amor. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Fiz isso com muito carinho realmente para te ajudar. Então, deixa seu like, se inscreve aqui no canal porque é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.